Você tá começando a sua jornada no mundo cripto e quer saber como investir usando a Binance? Fica aí que a gente te mostra como é fácil. A Binance te dá várias opções pra comprar suas criptos, mas hoje eu vou falar de algumas das principais pra não ficar muita informação, beleza? Aqui nesse vídeo eu tô usando a versão Pro do app, mas você também consegue encontrar na versão Lite. Vamos dizer que você quer investir os seus reais em alguma criptomoeda pela primeira vez. Você faz isso clicando em Início, na página principal do app. Depois escolha adicionar fundos. Na opção Depositar BRL, você pode transferir reais da sua conta corrente pra Binance, via Pix ou TED. Aqui, após o depósito, você vai precisar converter seus reais pra cripto de sua escolha, via Binance Convert ou Binance Spot. Se você não sabe como fazer isso, não se preocupe. Nós temos vídeos explicando todos os detalhes. É só você procurar aqui. Agora, se você escolher a opção Comprar com BRL, você pula essa etapa de converter e já compra automaticamente com o real a criptomoeda que quiser. Aqui, basta escolher a quantidade de reais que quer investir, definir a cripto em um método de pagamento, que pode ser Pix, cartão de crédito, Apple Pay, Google Pay. Dá pra adicionar fundos de várias formas, até por TED. Você ainda tá vivendo embaixo de uma pedra, né? O que não falta é opção. Depois é só confirmar a transação e, caso você tenha escolhido a opção Pix, realizar a transferência no seu banco. Mas fica ligado que cada uma das opções tem as suas taxas, que são pequenininhas. E o aplicativo deixa todas essas informações claras pra você. Viu como é fácil? Mesmo assim, se pintar alguma dúvida, o suporte em português da Binance está online 24 horas por dia pra te ajudar em qualquer questão. Curtiu? Então se inscreve aí pra não perder as próximas dicas.